Música Carreta aqui Trilha, parece uma moto de trilha Defuma aquela moto de trilha Moto de trilha ali Avistei um Ei, bota! Policiais daquele carro Há um suspeito em um carro Carro avistado Atenção Suspeito, eliminado Helicóptero bem aqui Helicóptero policial Bem ali Acabei com um suspeito armado Suspeito, eliminado Suspeito, eliminado Transporte aéreo Volta da atividade Retágio do grau Acabamos de vender o carro Fiquem avisados Fiquem avisados Get him, get him, get him Homem cair Suspeito usando um helicóptero E aí, moto de trilha 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 E aí, moto de trilha